Os pecuaristas familiares da região da Campanha Gaúcha sabem muito bem que a criação de gado é a atividade econômica mais adequada para preservar o bioma pampa. Hoje, eles estão usando tecnologias mais sustentáveis como o pastoreio rotativo. Confira! No projeto RS Biodiversidade, dentro do bioma pampa, cada produtor preserva as características do lugar. Aqui, na Serra do Caveirá, município de Alegrete, o produtor fez a divisão em potreiros em cima de uma área frágil, arenosa, com pedras, mas com resultados significativos. Nesta região, os produtores se enquadram dentro das características do pecuarista familiar. Trabalham com a pecuária de corte extensiva, num sistema de cria e recria. Esta unidade demonstrativa foi escolhida justamente por ela caracterizar muito bem essa realidade da nossa região. E, a partir do ano passado, provavelmente em torno de oito meses atrás, essa área foi brevemente escolhida e colocado um lote de animais aqui para dentro. Em novembro, foi feita a subdivisão de áreas e hoje nós estamos aí com o sistema montado, funcionando, os animais girando dentro do sistema. São dez hectares, onde nós temos dez piquetes de um hectare cada um, em média, alguns maiores, outros menores, onde o produtor, de a cada três dias, vem aqui e faz o rodízio dos animais dentro desta área. O solo arenoso, mesmo com a fragilidade estrutural, deu resposta positiva em função das chuvas ocorridas acima da média. Nós vemos um crescimento de pasto muito interessante e o produtor já começa a visualizar a vantagem de trabalhar num sistema de rodízio, onde, através do pastoreio rotativo, ele permite com que a forragem descanse a cada 30 dias e isso aí cria, dá um vigor para a planta que, de forma extensiva, onde não há esse controle da desfolha, o produtor não tem como visualizar isso aí. Embora o pasto esteja brotando naturalmente, mesmo um sistema de pastoreio contínuo, no momento em que ele faz essa limitação das áreas, ele tem condições de visualizar melhor isso aí e isso permite com que ele passe a ter um domínio maior sobre o sistema, sobre a maneira como os animais vão fazendo a desfolha. O pecuarista familiar, na sua maneira tradicional, percorre as áreas piqueteadas. Em pouco tempo de uso do novo sistema, já observa vantagens. O animal aproveita muito mais a pastagem, ele aceita melhor, né? E dentro de poucos dias, ele já vai pegar um capim limpo, um capim sãozinho e aproveita bem mesmo. Qual é o tipo de alimentação ou de grama que predomina mais aqui? O capim, o pasto nativo. O pasto nativo é o melhor. Bem mesmo, é. E para a questão de ter mais resultados contra a estiagem, também o senhor acha que esse sistema ajuda? Ajuda, sim. Ajuda porque enquanto o animal não está pastando, o capim está se recuperando. Quando ele vem ali, está bom o pasto. E como é que o senhor está pensando na continuidade desse trabalho? Por exemplo, o seu filho já adotou, ele está percebendo, ele está junto com o senhor na empleitada? Está junto desde que comecemos, nós dois juntos, sim. Ele aproveita, ele sabe, ele está aprendendo muito bem. Quando nossa equipe esteve na propriedade, não encontramos o sucessor do pecuarista familiar. Ele foi à cidade para fazer mais um curso de formação. Flávio está sempre se aperfeiçoando para aplicar os conhecimentos na sua propriedade. O que você já fez de curso? O que você está fazendo agora? Para que você está fazendo isso? Foi o cerco elétrico, o desmame precoce, essa da motosserra também, que eu nem sabia que tinha que ter esse curso, porque muitas vezes nós lá fora contratamos alguém para trabalhar com motosserra, né? Sem saber disso, que teria que ter um curso para estar trabalhando lá. Porque aí, no caso, você machuca, quem tem que ir responsável somos nós, né? Por lá. Então, acho que o produtor, para poder tocar hoje na atividade, tem que estar, tem que ter informação, tem que estar capacitado? Sim, tem que estar. Tendo oportunidade, como nós temos tendo, pela Emater, pela Secretaria aqui, tem nos dado uma boa ajuda. E na sua ideia, qual é a intenção dele? É, continuar aqui. Eu acho que nem eu, porque a gente já está com uma certa idade, e já os tempos têm que passar para outros, né? Os novos têm que abraçar, porque senão, depois não tem, né? O projeto Unidade Demonstrativa desenvolve o seu objetivo, que é trazer para o produtor esta preocupação e manter essa estrutura toda, essa variabilidade imensa que nós temos de forragens aqui na região, e a preservação do Bioma Pampa. Legenda Adriana Zanotto